O futebol é mais do que apenas um jogo. É um esporte que une pessoas, independentemente de suas origens ou crenças. Mas às vezes, até mesmo no campo, diferenças culturais e religiosas podem surgir. Técnico com Boari, não há controvérsia. Aqueles que jejuam, eu os apoio. Em dias de jogos, você não deve jejuar. Não é um castigo. Eu estabeleço as regras. A escolha é dele e eu respeito. As palavras do técnico com Boari vieram após uma decisão controversa que ele tomou como treinador do time de futebol Nantes. O zagueiro argelino Jaúin Adjom, nascido na Argélia, estava jogando no Nantes há apenas alguns meses quando se recusou a quebrar o jejum do Ramadã antes de uma partida. Técnico com Boari, ele insistiu em não quebrar o jejum do Ramadã, então tive que tomar a decisão de tirá-lo da equipe antes do jogo contra o Stade de Hans. O que eu estou fazendo?